Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki Indaiatuba e do... Isso mesmo, Estação 4 Strings. Se você não conhece, Estação 4 Strings é o nosso novo canal, que a gente tá dando muito conteúdo lá pra quem toca violino, viola, violoncelo, pra quem quer aprender, pra quem quer aprender a ensinar, como dar aula, enfim, a estudar, como afinar, como cuidar do instrumento, tudo lá, canal ótimo, tá bom? Segue lá, aí embaixo na descrição do vídeo tem tudo, é só você entrar lá e clicar, canal do Estação, Instagram do Estação 5 Strings, Instagram do Centro Suzuki Indaiatuba, curte aí, segue, capricha daí que a gente capricha daqui. Vamos lá, e no 28, então, vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar. E no 28, então, vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar. Ok, muito bom. Também erro, né? Como todo mundo, sou um mero mortal, certo? Seguinte, eu gosto muito desse hino de tocar, né? Eu acho legal, se eu fosse ensinar alguém, um hino, seria um hino pra começar a ensinar alguém, é um hino legal, né? Bem quadradinho. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ótimo. Tem uma rítmica muito legal de você conseguir ensinar alguém, fazer alguma coisa, né? Arco curto, mesma dica dos outros hinos, de vários outros hinos, né? Arco curtinho, no quadrado do arco, tá? Se você, às vezes, fala assim, ah, Ricardo, mas o que é isso que você tá falando? Você tem que assistir desde o hino 1. Tem muita coisa que eu não vou ficar falando aqui, porque depois eu só vou falar, ah, sabe aquilo que eu já falei lá atrás? Então, agora é aqui, tá bom? Se não, a gente não ganha tempo. Arco no quadrado, não usa muito arco nas seminimas, e nem na mínima que tem lá embaixo, no final. Bom, sempre aqui no final de cada frase, na verdade, tem uma mínima, né? É a única nota que você vai usar um pouquinho mais de arco, tá bom? O resto é tudo quadradinho, um pouquinho arco, ó. Tudo aqui, aqui não tem som. Aqui vai ficar feio. É no quadrado. Tudo aqui. E também é o final da frase a nota longa, então você não precisa... É... Não. Tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, 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 tá. Lembra? Corta um pouquinho antes a nota, pra poder retomar já o arco e continuar. Ok? Também tem aqui no canal, você pode ver, os hinos vão saindo um por dia. O hino só tocado, sem dica, sem eu falar nada. Só tocado os três, quatro, verso, dois, de acordo com o que tiver. Certo? Então é uma referência também pra você, ó, tocar junto, tocar o contra-alto, se você quer tocar o contra-alto. Você tocar junto pra ver se você tá acertando o tempo, a afinação. Então são referências bem quadradinho, bem certinho ali, sem muita firula. Sem nada de firula, na verdade, né? Eu tento, às vezes, depois, gravando, editando o vídeo, que eu vejo que eu fiz uma mudança de posição sem querer e nem percebi na hora. Mas a minha ideia é sempre tocar na primeira posição pra ajudar quem tá começando e ajudar a criar referências corretas. Ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Capricha daí, que a gente capricha daqui. Dá like, compartilha, comenta, segue no Instagram e interage com a gente aí nos comentários. Tá bom? Segue o Citação For Strings. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.